Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui novamente no Rocket League galera e hoje pra estar jogando aquelas duas partidinhas competitivas galera Só que a nossa missão hoje mano é ganhar as duas seguidas, beleza? Estou aqui com o Lucas novamente, mano, salve aí mano E aí galera, beleza? O link do canal do Lucas tá aí na descrição galera pra você que ainda não conhece, beleza? Dá uma conferida lá e se inscreve mano, tamo junto? Assim que começar a partida aqui eu volto E aí galera vai começar aqui a partida e nós vamos ganhar as duas Essa e no caso que a partida que seria a revanche mano, a segunda partida Sim senhor Você certeza que a gente vai conseguir? Não senhor Cara, o maluco é o Coringa Mostra a pé que eu sou o Batman Ok Eu sou o comissário Gordon então Você é a Alertinha Ah, tipo você? Boa Vai que eu não tava? Boa Começamos bem Boa Boa Ah, tem você E aí Agora te chamou de rodo você não fala nada Ela te chamou de rodo você não fala nada não né Vai Ah, mas você gosta Vai, eu vou Vai, bora Nossa, o cara falhou ali Que estranho Poxa Ele tá Ele tá lesado aquele cara ali Nossa Já vi que esses caras tão horríveis E pra gente perder nós vamos ser mais horríveis que eles ainda Sim senhor Vai, tô aqui pra você Eu vi o que a união faz a força Sim, sim, obrigado Eu tô tirando a bola Pode ir, pode ir que eu tô na sobra Pode ir Boa, boa Só fazer Ah, gay Boa Covarde Nossa Ah, viado Já renasceu Vai Vou cruzar Eu usei Não tem tudo Nossa Nossa Isso, mano Boa Meu Deus do céu Tão criando que atrapalhando Tá foda Esse dia que tá meio Acumbado Acumbado Vai Vai Gol 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 Lá Gol 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 Galo Nice Nice Chota Caraca Olha os quatro patetas jogando Quatro patetas jogando MP340 Olha não, faz a força, viu Vencemos A bola pro lado dele Eu sei Torback Ah, belo gol Parabéns, você fez três gols já nesse jogo, cara Muito obrigado Mas só valeu pro gol? Não É, não ia, belo gol Ah, mas eu ia fazer Ou não, né Tô na Jack Nem tá saberemos Ó, ó o gol, ó o gol, ó o gol Ah, Lucas, pelo amor de Deus Tô esperando Tô esperando a bola Tô esperando a bola Dezê-la Tava caindo É que a É que a É que a Que você falou Já tinha saído voando Lá do Aí, ó Nossa Nossa Quem não faz Toma Sinto muito Olha lá O que eu escrevi pra você Meu Deus Oh, sim Tô muito Leite Poxa vida, hein Fiquei muito chateado agora Vamos ficar no gol Para todos Meu Deus Beleza Boa, boa, boa Foi Boa Boa Carro vermelhinho Ai, vai Vai que eu errei Ufa Ufa Boa Vai, Robert Ih, ó, o cara saiu Aê, agora Agora Ficou até sem graça De ganhar desse cara É, ficou Ficou sem graça Mas primeiro a gente tem que ganhar Pra depois falar que ficou sem graça É De ganhar Ai, fodeu Às vezes ele já volta Sai daqui Agora Ganhando o cara E ele explode o cara É foda Nossa Agora Nossa Vamos lembrar Que tem dois minutos Tá de dois a dois E a gente ainda não ganhou A dele É Vai Vai que eu vou cruzar Tá esperando o cruzamento? Sim Tá esperando ainda? Sim Boa Nossa Thank you Eu vou querer nem sair nessa foto Porque foi muito humilhante ganhar essa partida Eu vou embora também Corta pra outra partida, por favor, produção Beleza, galera Agora eu espero que ninguém saia, mano Que ninguém saia Entendeu? Olha, não é pra ninguém sair desse time aí, hein Por favor, hein Sai não, hein Não é pra ninguém abandonar a partida, não 50% do objetivo foi concluído, hein É, que foi ganhar a primeira partida, né Vamos lá O El Mosca e o El Foca Nossa, cara Esse cara tá capipindo lá na Ai, é o Deus O meu também Deu uma travada aqui, velho Deu, deu uma legada Acho que pegou Acho que pegou a doença dos caras aí, obrigado Acho que foi só o meu Não, aqui foi também Não, aqui foi também Nossa, são os mais defendidinhos Passaram a doença pra nós, hein Nossa O cara tá meio loucão, velho Nossa Nossa Você ia atirar? Aham Aqui é isso, cofimão Não é à toa Vai, gol Gol Nossa, ele tocou pra gente Nossa, bati no cara Nossa Nossa Tá de rastro Ele é uma Foca E o que a Foca não voa Foca não voa Era pra moça fazer esse gol É, tá errado isso aí Foca nada Esse cara é pra ir bem na partida Só no mapa da Aquária Vai É pra dar mais emoção Eu vou cruzar Ai meu Deus Um vazando o outro Ninguém fez o gol Eu enganei, enganei Eu enganei o bobo da Gato Ei, caralho Olha sorte aí, Rose Rose Que isso, Alex Vai, cruza 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 É teu Boa Gato Eu não vou te responder Você não é pra responder Não é pra responder Não é pra responder Brasil Brasil Vai, eu vou Vai, eu vou Vai você, vai você Ah, eu tô aqui atrás Pode ir Boa Cruza Ai, meu Deus Ferrou, hein Ferrou 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 Ai, caraca Como que fala sem problemas Vai, eu tô nas águas Nossa, não foi nenhum Que foi Hum, que isso, hein Opa Ah, filha da mãe Escoce sua avó Eita, caraca Ah, velho Tá ferrando por que que a gente fez Agora eu quero ver Defender essa porra aqui Ufa, eu defendi Vai, Robert Vai, Robert Vai, Lucas Vai, Lucas Eu fui Agora é minha vez Caraca São voadores Cara, tá de dois a um pra eles Gente, a nossa missão Quer ganhar duas batidas Ih, eu estou nela Ah Esse a um ensaiado Eu acertei o chute Faz o gol Boa Boa É boa, é ar Caraca Eu vou, eu vou Olha como faz o gol Freia E manda pra lá Não foi o gol Mas Não 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 Tava de poça Cara, maus Olha lá Foi foda É assim Joga Não foi um Vai, temos um minuto Que eu tenho que empatar E pra virar Ah, ninguém foi Eu deixei a toa Que ruim Eita, fodeu Boa, boa, boa Boa Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Ai, o cara fugou Boa, rapaz Caraca Ah, eu acertou Ah, pelo menos Vai atrapalhar ele Que eu atrapalhei Eu atrapalhei você Eu atrapalhei você Vim house A gente deu certo Porta, vai Vai, o Ninho Ataca a força É Acho que ele dá força Pra eles, né Vem, você tem noção Que ele foi sozinho A bola sobrou pra eles Que merda Tem comentários A partida está muito eletrizante A partida está muito eletrizante Vai, 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 vai Vamos fazer esse parque aí Vai Vai ser o Não, não é Nossa, na hora que eu ia bater Algo errado Algo errado Algo está certo Vai que dá Vai que dá Nossa Eu sei lá Eita O que você está passando aqui agorazinho Bora Bora, bora, bora Luka Tem uma cara que veio de mim ainda Nossa, que veio de mim também Boa, Luka Boa, Luka Boa, Luka Boa, Luka Caraca Caraca, mano Eu vou até ver os replays Foram sem vocês Isso, eu não vou não Vai, só na zaca Tá pronto Bom Vai, Rose Eles não foram, vai Eles foram Você já me enganou Duas vezes que eu fiz Que eles não foram Desenvindo Vem Meu Deus Ai, meu Deus Não pode sair daqui Não vai fazer Galera, galera, galera Agora está um momento Eu tirei o tripé Eu tirei o tripé Eu tirei o tripé Vai no cruzamento Vai no cruzamento Vai no cruzamento Vai no cruzamento Manda a bola foi Manda a vaca de novo Cuidado, cuidado 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 Acaba o jogo Acaba o jogo Acaba o jogo Boa, boa, boa Vamos na aborrogação E vamos lá Esse trem Deixa eu voar Estou ocupado Eu vou Eu vou Eu vou Vai a sua Não, não é minha não Vim pegar o tu Não Vai Tira, tira, tira Eu não sei o que fazer Eu não era para você voar Café Filha da puta Nossa Ele me divulgou bonito Vai, vai Porra Porra Caramba Eu estou Intençoado Mano, é bom Intenção Intenção demais Pode ser Pelo menos o gol Da vitória Eu fiz Caramba De Deus Caraca Não, não quero revanche Eu quero revanche Mas beleza galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esqueça de deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Manda aquele salve aí Lucas Valeu galera Falou O link do canal do Lucas Está aí na descrição Para você que ainda não conhece Beleza Se inscreve lá Mano Tamo junto Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau